Como escolher um tema? Eu sugiro, escolha um tema a partir da tua intencionalidade. O que você quer? Qual é o teu desejo? Muitas pessoas dizem, ah, eu adoraria trabalhar com inclusão. Então escreve sobre educação inclusiva. Faça um, dois, três artigos sobre isso. Perfeito. Ah, meu sonho é trabalhar com oeja. Faça artigos elaborando sobre educação de jovens e adultos. É assim que a gente começa, sabe? Por onde devo começar? Pelas leituras de livros, referências, nesse tema que você quer se projetar. Nesse tema que você quer ser reconhecido, tá bem? Então o teu texto não é uma escrita só por escrever. Você já escreve se projetando naquele tema que você tem interesse. Aí começa a ganhar sentido a escrita. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Isso é muito importante, tá?